como a gente comentou com você, para obviamente destrinchar e aprofundar a nossa discussão. Vamos começar então? Lucas Pizzani é o terceiro eliminado do BBB, ele recebeu apenas cerca de 8,35% dos votos na disputa contra Beatriz e Davi, que receberam 28% no caso dela, e 63% no caso do Davi. O que já gera para a gente uma grande dúvida sobre tamanha aprovação do Davi em apenas 7 dias, ou melhor, agora a gente está indo para o 19º dia de confinamento de programa. O Tadeu no discurso, ele decidiu dar um toque, foi quase que um recado para os demais participantes ali da casa também ficarem atentos, foi um discurso muito bom, onde ele disse o seguinte, Num calendário normal de BBB, hoje seria a primeira eliminação, e se fosse, todo mundo já acharia pouco tempo. Por outro lado, vocês já falaram, nossa, parece que a gente está aqui há meses, e é aí? É pouco ou muito tempo? Tadeu citou um filósofo, não é que temos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito. No discurso de eliminação, Tadeu também falou sobre posicionamentos. Posicionamento pode ser a qualquer momento, sobretudo quando o destino implora que você mostre o que você pensa. A oportunidade passou na sua frente e não vai ter outra chance, pois quem sai é você, Pizani. Isso numa síntese aqui dos principais pontos do discurso do Tadeu. No estúdio com Tadeu, inclusive, o próprio Pizani comentou que percebeu sim, que havia conversas em que ele se sentia desconfortável. Após ser eliminado, Pizani disse estar errado pela sua falta de posicionamento sobre as falas, por exemplo, do Nizam e do Rodriguinho sobre o corpo da Yasmin. Falas essas que ele presenciou, tá? Ele disse, abre aspas, Eu sabia que eu estava completamente errado em relação a essa omissão. Frouxidão mesmo. Fui frouxo. Pontuou ele numa conversa com a Thaís Fersosa e o Ed Gama no Bate-Papo BBB. E aí eu já tenho que perguntar aqui para o Leão, né, Leão? E a gente quer muito saber sua opinião também. O que você achou da saída do Pizani? Eu achei ótima porque, de alguma forma, deu uma bela de uma bagunçada na cabeça de muita gente na casa. Você não acha, não? É, eu achei que bagunçou a cabeça de todo mundo. Antes de mais nada, eu preciso falar do discurso do Tadeu, que foi curto e grosso, mas eficiente, porque botou ali uma pulguinha na cabeça de todo mundo, né? E foi bem claro com relação ao Pizani, né? A gente, na primeira fala dele, a gente já sacou que era o Pizani que ia sair, sem suspensa, mas achei bacana, porque foi um recado importante. E essa questão traz um assunto que é muito importante. Eu estava até falando aqui fora do ar, eu sempre me incomodei muito com essa conversa de homens no banheiro, até porque eu sempre me senti muito feminino e aquilo, de certa forma, me agredia, o jeito como os homens falavam no banheiro sobre as mulheres, né? E alguém até me disse assim, é isso porque você nunca entrou no banheiro das mulheres, porque elas falam coisas horríveis dos homens também. Falei, bom, aí eu não sei, porque eu nunca estive lá. Mas trouxe essa questão, que na verdade é a questão do machismo, mas vista por um outro ângulo, né? O machismo sempre volta lá dentro da casa e tal, mas dessa vez por um outro ângulo. Essa questão das rodinhas masculinas, né? Você pode até não concordar, mas você, como ele falou, eu tenho um riso frouxo, eu não sei me posicionar, eu fui frouxo mesmo e tal. E ele é frouxo, ele foi frouxo, porque se ele não concordava, ele devia ter se colocado, né? E isso que todos os homens devem fazer quando alguém desrespeita uma mulher dentro de um banheiro ou dentro de uma rodinha, num bar e tal. Então, quem é homem de verdade, tem que, homens no sentido de caráter, tem que se defender as mulheres, tem que se colocar. Eu lembro do meu pai, meu pai namorou uma famosa e tinha um primo que dizia assim, nossa, ela é gostosa, ela dava mole pra gente. Aí meu pai falou assim, deixa de ser cafajeste. Deixa de ser cafajeste. Mulher não se fala assim. Isso eu lembro lá da minha infância, você vê, há 50, 60 anos atrás, né? Então, você percebe como essa coisa do machismo vem de muito tempo e nunca melhorou, só foi piorando, né? Então, acho bacana o BBB trazer essa questão através do Lucas Pisani. Achei uma questão importante para os homens pensarem mesmo sobre isso. Eu acho confortável ver uma discussão como essa. Então, agradeço aí o BBB e estou muito feliz de ter acertado ali pertinho, né? A porcentagem. Eu falei, o Lucas Pisani vai sair com 9%, saiu com 8,35%. Minha amiga Bárbara Sarini foi um pouquinho melhor que eu, mas não tem problema que nós não estamos competindo aqui. O importante é a gente estar entendendo o jogo, né? Essa é a função da nossa brincadeira, a nossa pesquisa entre nós, né? Então, achei bem legal mesmo. Parabéns aí à Bárbara e vamos que vamos. Desculpa, desculpa, acabei mutando o microfone aqui. Ô, Leão, concordo muito com o que você falou, eu acho que é isso mesmo. De alguma maneira, a gente percebe também esse incômodo que causou todas as falas, né? Complicadas daquele grupo e, infelizmente, a falta de ação foi o que eliminou o Pisani do BBB. Ele teve nas mãos a oportunidade de fazer diferente e pegou essa oportunidade e arremessou na lata do lixo. E aí, obviamente, a eliminação aconteceu. Eu também acho que, considerando o cenário que a gente teve de paredão, por mais que ele tivesse tido a ação que a gente está falando aqui, ele também teria sido eliminado. Porque a gente está falando da Beatriz, que tem um forte apego popular também, e do Davi, que já é tido como virtual favorito, já considerando esses poucos dias de competição. O que deixa o jogo mais previsível, assim como foi o caso da Última Fazenda, onde a gente tinha lá uma participante que também tinha essa preferência logo de cara. E aí, o que chama a atenção é que, de fato, o que poderia ter sido diferente se ele tivesse tomado a atitude era a não ida a esse paredão. Outra pessoa poderia ter ido para o lugar dele se ele tivesse tomado a atitude de ter falado e aberto para os demais os comentários muito complicados que o Rodriguinho e que o Nizam, em especial, fizeram, sob a visão do Vinícius e do Pizani. Porque naquele quarto, nos momentos em que os comentários mais complicados foram feitos, quem estava presente? Vamos dar nomes. Vinícius, o atleta paralímpico, o Pizani, tínhamos lá também, ó, o Vinícius aí, né, tínhamos lá também o Rodriguinho e o Nizam, os quatro homens que estavam aí no quarto do líder e que você vê aí agora na tela. Então, assim, de alguma forma, esses foram os responsáveis. E algum deles poderia ter feito a diferença, né, que era ter aberto a boca no momento certo e falado para todo mundo no momento em que isso gerou dúvida. O próprio Pizani teve a oportunidade. Qual foi essa oportunidade? Quando ele se sentou numa mesa, também ali, junto com o até então líder Rodriguinho, onde a Yasmin estava presente e a Vanessa Camargo também. E esse assunto surge na conversa, o Rodriguinho fica calado, mas o Pizani começa a detalhar e, em um determinado momento, quando a Yasmin pergunta, tá, mas o que foi dito? Aí ele fala, prefiro não comentar. Então, ele se esquiva de se comprometer com o que o jogo tem de mais próximo ali deles, que é a convivência, é falar o que um falou do outro, porque, basicamente, o que eles vão usar um contra o outro é o argumento da convivência, é o que eles falam entre si. É só isso que eles têm, né? O resto é resto. O resto, vida aqui fora, não tem que ser discutido. Como eu falo, o que eles fazem lá dentro é o que vai fazer com que eles entrem em atrito, se resolvam e, consequentemente, estejam sobre o olhar e o julgamento do público. Até por isso que o Davi e a Isabelle, por exemplo, que são aliados ali, ou pelo menos são amigos, já declarados lá dentro, têm tido bons elogios nas redes sociais. Eu estou sempre lendo os comentários para ver o que a galera está achando e pensando. Tenho visto que esses dois nomes são os mais bem avaliados pelo público até aqui, tá? Junto com a Beatriz também ali. Mas a Isabelle e o Davi têm ali um carinho maior do público. E vale destacar que foram eles que entraram pelo Puxadinho. Não é isso, Leão? Exatamente. Os dois entraram juntos e isso tornou os dois bem próximos, bem amigos. Houve também uma questão de afinidade, porque não bastava só estar junto na entrada, mas a gente sente que eles têm uma afinidade grande, os dois, né? E isso foi muito legal. E é isso que você falou. Eu acho que o que dá o jogo, o que faz o jogo andar, é justamente a convivência. O que eles fazem com a convivência deles ali. E, nesse sentido, o Davi e a Isabelle têm sido mais bacanas. Mas tem outras pessoas bacanas, como a Deniziane, que também tem sido bem elogiada, porque ela tem uma postura sempre muito simpática, muito afável com todo mundo. A própria menina que ficou, a Bia, que é muito espontânea. Então, tem outros. Eu acho que, quer dizer, o Davi realmente é quase perfeito, na minha opinião. Então, eu não sei se ele é o grande favorito para ganhar o jogo, mas ele é uma pessoa quase perfeita pelo grande caráter que ele tem, né? É uma coisa tão difícil da gente ver hoje em dia, uma pessoa com um caráter tão refinado, tão pronto, né? Então, realmente, ele chama atenção. Agora, não sei se ele vai ganhar o jogo, né? Tem já outras coisas acontecendo na casa ali, tentando derrubá-lo e tal. Até porque ele é visivelmente o melhor, né? Então, vamos ver o que vai rolar, né? Mas é isso. O jogo interessante é isso. É quando rola ali dentro da casa, pela convivência. Exatamente, é isso. E você, concorda com a gente? A gente quer saber a sua opinião. O nosso Splash Show é feito com a sua participação aqui no espaço de comentários. E faz toda a diferença, você já sabe, né? Dieguinho, o Leão Lobo, todo o nosso time de comentarista. Hoje de manhã já tivemos aqui Chico Barney, Lucas Pazin, analisando os principais fatos também da madrugada. E a gente vai aprofundando a discussão, porque tem mais coisa para a gente poder falar. Só para você entender. Primeiro, muita gente até agora se pergunta. Como vai ser e qual vai ser o prêmio do BBB24? Pois bem, na noite de ontem, depois da eliminação do Lucas Pizzani, ele rodou lá um negocinho lá e aí escolheu qual seria o novo valor do prêmio. O modo da marca lá, ele dessa vez começou do zero. Por isso que o prêmio não foi anunciado. O BBB24 começou com o prêmio do zero. No palco, com o Tadeu, o Lucas Pizzani girou uma roleta e parou no valor de 250 mil reais. Com isso, o prêmio do programa passou a ser 250 mil. E os brothers e sisters foram informados na casa. De acordo com o Tadeu, à medida que as eliminações foram acontecendo, os eliminados irão girar a roleta, o que vai aumentar o valor. Antes da estreia, foi informado que o prêmio poderia chegar a 3 milhões de reais. Então, se ele pode chegar a 3 milhões, significa que vai depender muito da sorte de quem rodar aquela rodinha ali e parar nos números mais elevados. No caso, se parou no 250, a gente já começou com um número mais alto. Poderia ter parado de 50 mil, que era uma outra opção que estava lá. Então, a cada semana, ou melhor, a cada eliminação, a gente vai descobrir qual vai ser o valor somado ao prêmio do BBB. Achei esquisito essa história do prêmio. Eu achei esquisito, sabe por quê? Porque o que a gente soube antes é que partiria de 1.500 e aí começaria, que foi o prêmio até hoje, né? Um milhão e meio, no caso, né? Um milhão e meio, né? Eu falei 1.500. Um milhão e meio. E a partir daí, isso é coisa de pobre, complexo de pobre. A gente nunca pensa em milhão. Mas é um milhão e meio e a partir daí começaria a crescer. Então, aí seria já, por exemplo, um milhão e setecentos e cinquenta mil, né? Mas não foi. Então, é engraçado porque tem o zero lá. Então, de repente, alguém pode girar e ontem quase deu zero. Depois passou para 250. Então, de repente, pode ser um truque aí para diminuir o prêmio. Eu não gostei muito dessa história, não, porque e o 1.500 que já era garantido? Também achei esquisito essa história. Ô, Globo, explica aí. Achei bem estranho, para ser bem sincero com vocês, achei estranho. Mas vamos ver o que a Globo vai argumentar e justificar aí se esse prêmio não atingir essa marca, né? Se esse prêmio ficar baixo aí, como também pode acabar acontecendo, certo? Muito bem. Olha, a gente quer continuar sabendo a sua opinião. Mande seu superchat, mande seu like, deixa o seu comentário. Já tem quase 1.500 pessoas aqui acompanhando o nosso programa ao vivo. Muito obrigado a você que está sempre aqui acompanhando o nosso programa, tá bom? Não esquece o like, não. Ó, aí, girando ainda mais a informação, o Pizzani diz porque ele não se posicionou contra o machismo que ele presenciou no programa. Lucas Pizzani, eliminado de ontem do BBB, no café da manhã de agora há pouco com a Ana Maria Braga, explicou porque ele não rebateu os comentários sobre o corpo da Yasmin Brunet. Abre aspas, pra ele. Eu tinha comportamentos aqui fora que eu sabia que tinha dificuldade, que teria dificuldade lá dentro. Minha namorada me ajuda muito com isso. Eu sou um cara com riso muito fácil e acabo passando por cima de situações que eu discordo para tentar ser político. Com certeza, seria desconfortável ele expor ali no grupo, eu não seria ouvido e seria ridicularizado. Isso na opinião dele, tá? Minha postura foi me afastar e ir dormir. Por peso na consciência, eu fui falar com Yasmin, mas eu não tive coragem. Tem uma fala de um filme que eu gosto muito. Deus não nos dá coragem, ele nos dá oportunidade. Realmente, eu falhei, disse o Lucas Pizzani. Ele também disse que não conseguiu priorizar o jogo ao invés do relacionamento, da convivência com as pessoas. Abre aspas. A minha missão deveria ter sido ir lá e agarrar o prêmio com todas as forças. É engraçado porque eu não consigo julgar os ex-participantes que chegaram lá e tomaram decisões erradas. Eu falava que não ia deixar relações pessoais passarem por cima do meu jogo. Mas você chega lá e é tudo diferente. Fecha aspas. Já imaginava que seria indicado ao paredão? Só não esperava que fosse agora. Eu sabia que em algum momento seria votado por eles. A minha surpresa foi ter sido naquele momento. Não me sinto decepcionado. Acho que foi uma questão de jogo. Acredito que talvez a Bia tenha tido uma intuição e a minha saída tenha servido como uma mensagem para quem está na casa. Fecha aspas. Leão, isso tudo foi dito pelo Pizani, para você que está chegando aqui agora também, agora há pouco, no café com a Ana Maria Braga, que fugiu de entrevistar o Maicon. E aí ele admitiu ali todos os erros dele. Ele praticamente entende o motivo pelo qual ele foi eliminado. E que bom que ele entende, porque isso já é o começo dessa discussão toda. Mas a coragem teria salvado ele talvez de ir ao paredão. Não dessa eliminação. Eu acho que o cenário ele ia sair. Eu acho que além da namorada, ele devia pegar a ajuda de um profissional, de um psicólogo. Porque terapia é bom para todo mundo. Todo mundo devia ser obrigatório fazer na vida. Para você se autoconhecer. Essa coisa do riso frouxo, do não querer assumir nada. Isso é muito perigoso na vida. E o legal que o BBB trouxe isso dentro da casa para mostrar para o Brasil inteiro. Então, você que se identifica com ele. E ele, eu acho que deveria procurar um psicólogo, uma pessoa especializada para ajudar. A namorada ajuda, evidentemente, na medida do possível. Mas, de repente, isso pode até prejudicar o relacionamento, porque ela não é a sua psicóloga. Ela não tem o poder de poder te modificar. Eu acho que seria, quer dizer, ninguém vai ter o poder de te modificar. Mas você pode se modificar através da ajuda de um especialista. E isso seria muito legal para ele e para todos que pensam como ele. Tem o riso frouxo, que não querem se comprometer no trabalho, principalmente nas empresas. A gente vê muito isso na hora das reuniões, na hora das coisas. As pessoas não querem se comprometer. Às vezes, não falam o que estão pensando e depois acabam perdendo a empresa. Então, é muito, muito, muito importante você ter a ajuda de um profissional. É isso que eu penso. Perfeito. E eu concordo com você. Eu acho que, de alguma forma, não sei se talvez ajuda psicológica, mas talvez tenha um suporte maior para a tomada de decisão. Porque teria sido muito importante a decisão dele naquele momento ali da competição. Certo? Pelo menos é o que eu acho aí. Ok? Muito bem. Olha, continue deixando seu like, compartilhe. Esse é o nosso Splash Show da hora do almoço. As últimas informações, as mais importantes para você, você encontra aqui agora com o Dieguinho Milão Lobo na hora do seu almoço. Manda aí o seu like, manda seu superchat. A gente está aqui para...